Olá, começa agora mais uma edição do Boletim Câmara em Ação, uma produção da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Anápolis. Na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 17 de maio, o vereador professor Marcos repercutiu a vinda de uma emenda no valor de 200 mil reais para ser utilizada na unidade oncológica daqui de Anápolis. Segundo ele, esta é uma demanda do seu mandato parlamentar que contou com o apoio do deputado federal Rubens Ottoni. Já na tribuna do plenário, a vereadora Andréa Rezende, do Solidariedade, falou sobre a vinda de um campus da UFG aqui para Anápolis e eu conversei com a vereadora sobre este assunto. Nós sempre tivemos o sonho de ter a UFG funcionando aqui na cidade de Anápolis. Então, hoje nós trouxemos, sim, essa boa notícia, uma vitória para a educação, uma vitória para a cidade de Anápolis. A UFG se soma ao IFG e à União Evangélica, proporcionando cursos de extensão já também instalada no nosso CETEC, que é um lugar de inovação, tecnologia e gestão eficiente. Lá já funciona um co-work e start-ups. Então, eu acredito que essa vinda da UFG reforça na nossa cidade a qualificação profissional e impulsiona cada vez mais a nossa retomada econômica. Vereador João da Luz, do Democratas, anuncia nova agenda com o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino. Nós temos uma agenda, a Comissão de Saúde conseguiu essa agenda com o secretário de Estado de Saúde, Ismael Alexandrino. Nós vamos, alguns vereadores estarão amanhã na Secretaria de Saúde levando algumas demandas do município da cidade de Anápolis. Principalmente pedindo para estartar aí as cirurgias eletivas, né, que nós precisamos, nós dependemos, a Anápolis depende das cirurgias eletivas, principalmente da média e alta complexidade. Nós vamos buscar também esclarecimento melhor com relação ao avanço da vacinação. Nós sabemos que nós dependemos do Estado, o Estado depende do governo federal, e um dos articuladores aí para essa vacinação, essa imunização do Estado de Goiás, é o secretário Ismael Alexandrino. Vai ser às 15 horas, amanhã, dia 18 do 5. Na tribuna do plenário, o vereador Ederson Lopes, do PSC, voltou a falar sobre o seu projeto que regulamenta o trabalho das comunidades terapêuticas que atendem aí pacientes com dependência química aqui em Anápolis. Nós temos hoje em Anápolis, às vezes, uma confusão gerada por falta de regulamentação entre o que é comunidade terapêutica, o que são clínicas chamadas clínicas de recuperação. Então, na verdade, a comunidade terapêutica, ela não faz internação, ela faz o acolhimento voluntário. O dependente químico, ele precisa voluntariamente desejar passar por um tratamento terapêutico que pode durar até nove meses. E isso chama-se acolhimento. Existem as unidades de saúde, chamadas clínicas, que nós vamos denominar as clínicas especializadas para o tratamento de dependência química. Isso, sim, é uma unidade de saúde estabelecida, regulamentada por lei federal e que precisa-se ter uma equipe multidisciplinar de saúde. A clínica, sim, ela faz a internação que pode ser involuntária ou compulsória. Então, nós estamos, já apresentamos um projeto das comunidades terapêuticas, regulamentando no município de Anápolis, tudo com base nas leis federais e também estamos agora trabalhando numa minuta de uma lei que regulamenta as clínicas especializadas em tratamento de dependência química e que em breve estaremos dando entrada aqui na Câmara Municipal. E esta foi mais uma edição do Boletim Câmara em Ação. Continue acompanhando os trabalhos do Legislativo Anapolino através do site da Câmara Municipal e também pelas redes sociais. A Câmara Municipal e também pela Câmara Municipal e também pela Câmara Municipal.